Boa tarde, foi um jogo muito difícil para nós, também nós já não treinávamos há algum tempo por causa do mau tempo e isso refletiu-se um bocadinho, andamos um bocadinho perdidos, alguns preferem brincar do que fazer outras coisas e então temos que melhorar muito e trabalhar mais durante a semana, mais ainda, está bem? Está bem! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde.